Vamos agora, portanto, a mais uma vez encontro de Vasco d'Ava, onde os membros de mesa de votos na escola primária de Mutauanha perderam os editais. Muito bem, se da só, se queréssemos estar ao espectador, estamos na escola básica de Mutauanha, onde, neste exato momento, pelo que se pode perceber, os editais ainda não foram colados, e neste exato momento os MMVs estão a abandonar esta sala, para, praticamente, que se diga isto, armazenarem estes editais, ou, na verdade, os bolentins no lugar próprio. O que está a suceder agora é que nós perguntamos, com relação a esta questão dos editais, e parece que há uma perca dos editais. Podemos falar com o Presidente, queremos entender onde é que estão os editais desta sala. Bom, nós temos um desfalque, não sei se bem que é para intervenção, nosso Presidente foi lá deixar o material, porque ele é que pode saber alguns itens, e fazer explicação. Porque, nós, os editais que nós temos ali, na última hora, aquelas que nos colarmos lá, já estávamos a perder uma coisa, a outra coisa. O edital está presidência. Já estávamos a perder. Perderam? Sim, já estávamos a perder. Vamos aproximar, falar com fatos. Na verdade, o que está a acontecer é que percebemos que, aqui onde nós nos encontramos, há o edital que apura, que traz dados sobre o Presidente da República nesta mesa, não existe. O que estão a nos dizer é que, na verdade, perderam este edital. E, se formos a ver, este aqui é o edital para a Assembleia Provincial. Mas este aqui é cópia. É a cópia. E a original onde é que está? Está na mala. A original é que é para a coisa. A presidência está. Só que o que era para colar aqui era a cópia. A original é a cópia dele. Como é assim? Vem assim? Sim, sim. É que não estamos a ver até então. Não estamos a ver? Não estamos a ver. O que está escrito a lápis? Sim. Onde é que está? Não sabemos exatamente. Só que a nossa Presidente também investigamos acerca disso, o nosso organizacional aqui. E pronto. Só que ele até dizia que temos que levar este aqui. Não podemos colar lá. Só que temos que levantar lá na coisa, no site. Então, em outras palavras, vocês perderam o edital, o original que deve ser colado na parede daqui da mesa. Perderam? Descuidamos. 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 Muito bem. Agora, este aqui é, na verdade, da Assembleia da República. Da República. Ok. Este da Assembleia da República é o que deve estar ali na porta? Exatamente. É este aqui que deve estar ali? Sim. Por que este aqui não colou? Não. Este aqui tínhamos colado. O nosso Presidente tirou porque tínhamos que colar de uma vez com a Assembleia da Presidente. Então, o nosso Presidente, quando estava a descolar lá, disse que vamos lá elaborar outra ata e pudermos colar em conexão. Eu, quando já, o gente da, a equipe, já estava a chegar. Muito bem. Este aqui é a Assembleia Provincial. Este aqui é a Assembleia Provincial. Diz que esta aqui é a cópia. E este aqui? Este aqui é o original. Que vai, que vamos, estamos, a réplica que temos para citar e este aqui, que dá para colar aqui. Vamos lá tentar entender coisa. Este aqui é o edital da Assembleia Provincial, a original. Sim. E este aqui é a cópia. É a cópia. Esta cópia aqui são aqueles que nós levamos para, que é para a coisa, o delegado. Ok, tudo bem. Vamos lá. Diz que este aqui é o original da Assembleia Provincial e este aqui é a cópia. Vemos, por exemplo, aqui o MDM, nesta que diz ser original, não teve nenhum voto. É 000. E aqui, neste que diz que é cópia do que vocês têm para colar ali, o MDM aparece com 004. Como é que isto se explica? Os números não estão a bater. Não estão a bater mais. Concretamente, quando estamos a explicar estes dados aqui, é de que o meu presidente entrou em concordância quando estávamos a fazer leitura com os delegados. Sim, o que está a nos explicar é que este aqui é, na verdade, o edital original. O meu presidente extraiu. É o original. Sim. Que vai para, que vai ser fixado na parede. Sim. Este aqui vai ser fixado na parede? Sim, porque este aqui, este aqui vai ser fixado na parede porque este aqui é original e este aqui é a cópia. Ok. Agora, por que os dados daqui que diz que é original não batem com esta da cópia? Por exemplo, o presidente diz que é original, o MDM tem 000 e aqui, nesta aqui é a cópia, o MDM tem 004. Tem quatro fotos. Não tenho explicação porque, na verdade, eu sou, não estou a pertencer como principal alvo da coisa. Porque o nosso presidente é uma das cautelas que nós sempre julgamos hoje. Não faço parte dos MMVs? Faço parte. Ok. Sim, então, é por isso que até esta hora não chegamos de colar. Estávamos a fazer estes desfalques com os delegados. Ok. Sim. Agora, vão colar a que horas, aqui na parede? Onde é que está o presidente? O presidente foi entregar, foi guardar, armazenar. Certo é que fugiu quando nos viu. Se calhar. Porque estavam todos aqui, de repente, saíram. Certo. Muito bem, então, mas tem previsão da hora em que vão colocar, vão colar os editais? O presidente é que diz. Onde é que está já? É ela? Não. Muito bem. Queríamos falar, os espectadores. Está, na verdade, um cenário um pouco complicado, mas, segundo os dados que estão neste, que se diz que vai à parede, este vai ser colado na entrada, este aqui, da Assembleia da República. MDM aparece com 00 votos. A Fralimo, pode-me ajudar a ler este número da Fralimo? Muito bem. São números que também não estão a conseguir, de certa forma, aqui, ler. Mas, contudo, é o que nós estamos a trazer em direto para os nossos caríssimos salas-espectadores, a partir de uma das mesas daqui da escola de Mutauanha. Temos aí a presidente. Vamos lá ver, parece que a presidente já está aqui. A presidente é ela? Não, não estou a presidente. Onde é que está a presidente? Presidente? É a senhora, presidente desta mesa? Eu não sou a presidente, sou a secretária. Mas, então, senhora secretária, onde é que estão os editais que devem ser colados aqui na porta? Aqueles que mandaram deixar a lição, quais? Onde é que estão? Esta é a pergunta. Sendo parte dos MMVs, poderia estar melhor informada sobre este assunto. Por isso é que estamos a perguntar. Onde é que estão? Nós fizemos um trabalho, depois vieram eles. Não sei o que é que eles viram que não estava bem, foram chamar a vocês, então. Também não sei como... Não chamaram, nós estamos a fazer uma fiscalização. O que nós queremos entender é onde é que estão os editais. Mas poderei responder? Responderam tudo. Trabalhamos em equipe, vão responder o quê? Sim, mas da sua parte... Eu nem sei o que é que se passou, por que é que eles viram, chamaram, este teve sucesso, não sei. Poderam assim. Muito bem. Ela praticamente está sem palavras, mas é exatamente isto que está a acontecer aqui nesta mesa. Mas, segundo informações que nós tivemos, havia um colado aqui, mas tempos para cá não se viu. Minha querida, onde é que estão os editais desta mesa? Não fusa. Onde é que estão? Não sei. Não sei. Sim. Sim, não sei. Como é que vocês trabalham e depois não sabem onde é que estão os editais que vocês trabalharam com ele? Não posso falar agora, será a sua resposta. Mas, afinal, não é de direito de todos para verem? Nada. Pronto. Quero mostrar, aos espectadores, este é o cenário que se vive, pelo menos na mesa que nós destacamos. É preciso dizer que não são todas as mesas desta Assembleia que estão na mesma situação. Esta é, na verdade, um caso isolado, porque nos outros sítios há, sim, editais colados. Então, era isto que nós queremos trazer por agora. Vamos continuar a fazer a nossa ronda, que é mesmo para tentarmos perceber como é que estão os outros pontos do país no concernente a esta questão dos editais e dos resultados. Imagens de Constâncio Sintoi, Vasco Dava, para a TV Sucesso e para o Mundo. Bom dia. Muito bem. Vasco Dava, estado, parabéns. O troféu de jornalista do dia vai para si. Vimos-lo, portanto, a correr. Mostra que está em forma e que também está atrás da informação. É mesmo assim o nosso trabalho. É quem possa não compreender, mas nós precisamos, sim, ir atrás da informação. Vimos-lo, portanto, a correr.